Imagine que a empresa que você trabalha seja passando por uma crise e demitindo vários funcionários. Aí um belo dia você recebe um envelope como esse, escrito demitido. Porém, quando você abre, ao invés de ter a sua demissão no papel, você recebe uma promoção. O que você faria? O assistente técnico, João Batista, passou por essa experiência, após ver muitos amigos perderem o emprego. Eles estavam demitindo muita gente, então a gente estava só esperando ser mandado embora. No mês passado foi três demitidos. Aí o coordenador falou que talvez ia terceirizar tudo e ia mandar a gente embora. Fiz as dez madrugadas de oração, aí comecei a fazer os seminários, 40 madrugadas, pedindo, entreguei sempre na mão de Deus. Aí eu coloquei em prova, falei, senhor, se eu sabe da minha necessidade, eu tenho uma filha para criar, pago aluguel, eu preciso do meu trabalho. Certo dia ele chegou com esses quatro envelopes e eu achei que ia ser o dia da minha demissão. Só que eu já tinha entregado a mão de Deus e Deus sabe o melhor para cada um de nós. Então, ao invés da demissão, ele me deu uma promoção. Fiquei super aliviado, não só eu, como os outros meninos que trabalham comigo também. Então, teve um aumento, eu acho, de 80% do que eu já recebia e foi muito bom, foi muito satisfatório. Então, a gente vê, confiar em Deus é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Vale a pena a gente fazer esse programa de madrugada, é uma coisa muito boa, a gente aprende muito. Eu estou me fortalecendo muito através, estou continuando a fazer, acabei a primeira, estou fazendo a segunda e pretendo fazer o restante.